Vamos começar falando do Cadu, então? Pode ser, pode ser. Da inspiração, porque eu acho que é sensacional, assim, é muito legal você ligar o humor junto com as críticas, junto com tudo que tá envolvido. E quem foi, assim, eu sei que você é casada, mas teve algum heterotópio, assim, desse jeito? Qual foi a inspiração? Então, quando eu criei, assim, o personagem, foi na época do BBB que tava tendo aquelas apresentações de personagens, dos participantes que eu tenho. Sim, as clássicas, né? Aí eu fiz um monte de vídeo. Aí eu fiz, tipo assim, e eu sempre gostei muito de criar personagem, e por causa do teatro também. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma série de vídeos só, porque vocês já devem ter reparado que é uma cota, parece, né? Tipo assim, a cota Patricinha, a cota heterotópio, a cota não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma série com todas as cotas que eu acredito que tenham, assim. E aí eu fiz vários vídeos. Aquele participante pra preencher a cota esquerdomacho. Aquele participante pra preencher a cota agroboy. Aí eu fui fazendo vários. E aí o vídeo que eu criei, o Cadu, e todos eles tinham, tipo, sotaque diferente. E aí eu pensava na roupa, pensava em um monte de coisa. Aí esses dias eu tava rolando no WhatsApp, assim, vendo uma conversa com uma amiga minha. Aí tô eu, tipo assim, mostrando a roupa de cada personagem. Aí, tipo, tinha do Cadu, e eu botei vários tipos de blusa. Eu falei, não, essa aqui é muito boa. Aí eu fiz vários tipos de bigode no rosto. Ah, ela que te ajudou? Aí eu ficava mandando, esse bigode, ó. Não, põe um traço aqui. Tá, aí eu mandava de novo. Aí a gente ficava ali, tipo, tentando achar o negócio. Aí o vídeo do Cadu foi o que mais deu certo, assim. Aí eu falei, ah, legal. Aí depois de um tempão, eu fui fazer o segundo vídeo. E aí deu muito bom também. Do Cadu? É, do Cadu. Aí depois de um tempão, eu acho que foi até uma publicidade, assim. Eu fiz um outro vídeo, tipo, de corte de podcast. Aí, tipo, viralizou de novo. Aí eu, caraca, eu acho que o pessoal, acho que isso aqui dá mais caldo, assim. Aí eu fui fazendo, aí tô aí até hoje fazendo. Isso foi com a BBB, você lembra? Foi do ano passado. É muito recente, né? Gente. Foi do ano passado. Mas parece que o Cadu já tá na nossa vida há muito tempo. É. A internet, né? Deve estar. Seve um negócio há um mês e... É porque a gente se identifica, né? É, então, por isso que eu falei, deve estar há muito tempo. Eu gostei do bigodinho. Quais eram as opções? Ah, eu fiz um monte, mas assim. É, tipo, eu fazia com mais aqui. Aí um só aqui. Aí a gente... Ah, não. Esse aí parece que você vende pastel, sabe? A gente chegou... Não. Esse aqui tá com muita cara de frentista. A gente ia fazendo vários e, tipo, ah, não. Esse aí tá heterotope. Bom. E, realmente, se você olha e você consegue observar todos os ex-BBBs que já passaram no programa, que é praticamente a mesma estética. Eles já fizeram várias montagens, assim, né? Que eles são, tipo, cabelinho preto, assim, normal. Os bigodinhos barbinhos. É, é o top. É, é o padrão, né? É o famoso. É o famoso. E o nome? Tanto que esse ano tiveram alguns que, logo no negócio, assim, lá na apresentação, me mandaram os vídeos. Eu falo, Lara, tá igual o Cadu. E, realmente, assim, o cara era de blusa preta, escapular e falava, minha mãe é minha rainha, não sei o quê. Caraca, velho. E o pessoal ainda me manda mensagem, tipo, não acredito que esse tipo de homem existe. Aí, o cara... Que bolha que você tá... Existe muito! Meu Deus! Tem alguma personagem mulher, assim, que também pegou que nem o Cadu? Cara, eu faço muito um personagem de mãe, assim, que a galera gosta pra caramba. E tanto que, às vezes, eu faço um vídeo, tipo, que tem o Cadu, a mãe, tem eu, tem várias... E, mano, parece que são várias pessoas, assim. E você consegue colocar... Enfim, a gente olha pro Cadu, a gente consegue perceber quem é ele. Você coloca signo nele, ascendente, essas coisas? Eu acho que no vídeo do que eu fiz do BBB, eu falava isso. Ah, sou capricórnio... E acho que eu vou ter... Eu não lembro o que eu... Qual o sagitário... Mas é que eu não sou muito ligada com signo. Ah, tá. Então, eu não... Não foi assim. Eu não entendo muito de signo, sabe? Mas eu acho que no vídeo eu botei. E isso tudo que você tava... Que você começou a gravar, você ainda tava fazendo faculdade? Eu acho que eu tava. Acho que eu me formei ano passado, no começo do ano passado. É. Hoje eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu acho que eu me formei... Acho que no começo do ano passado eu me formei. Foi. Não me formei, mas foi muito rápido tudo, né? É. Mas é porque, assim, eu comecei a criar conteúdo mesmo em 2020. Na pandemia. Na pandemia. É. Aí... O que que você fazia? É. É porque, assim, eu... Desde pequena, eu faço... A minha família tem uma escola de teatro, no Espírito Santo. Nossa, então ela tá aí, né? É. Aí eu sempre gostei muito de teatro, de atuação, essas coisas assim. E aí, sei lá, com cinco anos eu já tava... Eu nem sabia falar direito. Meu pai me botava no colo de alguém pra entrar, fazer uma figuração, sabe? Fazer a filha. É, eu fazia a filha de alguém que entrava só, sabe? Pra entrar só. E aí, eu era muito tímida quando eu era criança. Muito, muito, muito. Tinha muita vergonha de tudo, assim. E aí, meu pai falou, ah, vamos botar ela nas aulas, que aí ela vai se soltando, né? E tal. Aí eu comecei, na minha primeira peça, que eu acho que eu tinha cinco, seis anos. Eu lembro que eu fiquei o ano inteiro ensaiando, tava muito nervosa, devia ter, tipo, duas falas. Aí eu lembro que no final da peça viraram pra mim e falaram assim, Larinha, você pode falar mais alto? Que ninguém ouviu você. Aí eu lembro muito de eu chorando no camarim. Coitada. Porque ninguém tinha me ouvido. Nas duas falas você tinha, ninguém te ouviu. Ninguém me ouviu. Aí pediram que tinha outra sessão e falaram, você pode falar mais alto pra gente, pra dar pra o pessoal ouvir. Aí, tipo, eu acho muito bom quando, às vezes, eu posto uma coisa de quando eu era pequena e o pessoal, nossa, nasceu com dó. Se eu te conto. Era muito ruizinha, muito ruim. Coitada. Mas aí fui melhorando, né, e tal. Aí eu continuei estudando teatro, tipo, eu fazia, sei lá, eu fazia aula de segunda a segunda, sabe? Mas você curtia fazer? Gostava, gostava, gostava muito. Desde o comecinho? Gostava, gostava pra caramba. Mas eu achava meio normal, assim, parecia que minha vida era... Tipo, eu achava que todo mundo fazia sete aulas de teatro por semana, sabe? Sim, porque você nasceu nisso. Ah, então, tipo, pra mim era meio normal. E meus amigos do teatro faziam aula de teatro também. Então eu achava que todo mundo fazia teatro. Aí depois você entrou na escola e viu que tinha outras pessoas. É, aí eu, mano, tem gente que faz vôlei, né, estranho. É, tipo, pra quê? Não faz nada. Exato. Achei um pouco estranho. Mas aí eu continuei fazendo um monte de aula, né, e tal. Tipo, aula de TV e cinema, teatro musical, cinco aulas de teatro por semana. Eu aprendi as coisas meio por osmose, assim, de tanto que eu ficava lá e ouvindo meu pai falando e eu ia aprendendo. Seu pai dava aula também? Aham, ele dá até hoje aula de teatro. Olha que legal. É, oficina de ator Isabel Santana o nome. E aí a gente já tá há dezessete anos? Dezessete anos, né, que... Dezoito esse ano. A escola faz dezoito anos esse ano. Nossa, que demais. Ah, eu cresci com a escola, né. Aí eu fui crescendo e tal. Aí quando... E tipo assim, eu acho que... Não sei. Mas quem sonha com esse sonho de ser ator e atriz é meio difícil, assim, sabe? Porque é um mercado que você depende muito da sorte também, sabe? Tipo, você depende de estar no lugar certo, na hora certa e ter a aparência certa. Da oportunidade, né? O personagem certo. E tipo, e talvez você implaque num personagem e depois você morre e é esquecido, sabe? É, o que deu sorte também com o Cadu, porque logo no primeiro vídeo já viralizou. Às vezes você podia estar ali tentando há muito tempo e às vezes até desistir, porque não viralizou aquele conteúdo, não foi pra frente. E foi por causa da internet que eu comecei a acreditar um pouco mais nisso, assim, sabe? Porque eu mesmo tendo crescido nesse ambiente, eu tipo, ficava, ah, pô, mas eu não vou falar que meu sonho é ser atriz, assim, porque... Como é que não acontece? É difícil pra caramba. Eu ficava, não, é bom sempre ter um plano B e tal. Então, tipo, por isso que eu fiz publicidade e eu gosto pra caramba de publicidade, sou apaixonado por isso. Mas aí... Mas você usa também isso, né? Mas calma, então, você chegou a fazer várias peças, enfim... Sim, é. A vida inteira. Sim, a gente fazia muita peça e a gente fazia também algumas produções, então, tipo, fazia um longa com os alunos da escola, curta-metragem, essas coisas assim. E aí, é... E aí, sempre estudando ali, e na época da pandemia, eu comecei a ver um monte de gente criando conteúdo e, tipo, estourou pra caramba isso na pandemia, né? Falei, cara, acho que eu vou começar a tentar fazer isso. Aí eu vi uma galera, assim, postando vídeo e falei, pô, fácil, né? Não vou andar muito nisso aqui. Caraca, foi muito difícil. Mas postando o quê? Também esquetes e... Esquetes e... Não, eu fazia uns vídeos mega longos, assim, sabe? Você? Aham, fazia uns vídeos, tipo, cinco minutos, sete minutos. Aí eu falava, mano, quem vai ver um vídeo sete minutos, sabe? E era no TikTok ainda. Eu fazia pro Instagram, na época do GTV ainda. Aham. Nem placou muito, né? Nem sei se alguém... Agora é tudo Reels, né? É, agora todo mundo vê só Reels. E aí, eu comecei a fazer alguns vídeos pra internet. E aí, tipo, pô, demorou muito, assim, pro negócio realmente dar certo. Só que eu queria tanto fazer dar certo. Eu queria tanto, tipo, assim... Eu realmente acreditava no negócio. E toda vez que eu pensava em desistir, aí eu falava, mano, eu vou me arrepender tanto. Tipo, daqui a uns dez anos. E eu falava, mano, imagina se eu não tivesse desistido. O que ia acontecer, sabe? E aí, isso sempre me pegava muito. E sempre acontecia alguma coisa que eu falava, não, vou continuar e tal. Aí eu acho que eu fiquei até 2021, assim, fazendo... Às vezes postando um, dois por semana e tal. E nenhum dava bom, assim. Minha mãe curtia, minha avó, meu pai, só assim. E um amigo ou outro que às vezes vinha... Que amigo é assim, né? No começo, tipo, dá, te apoia. Depois, ai... Ela não vai parar, não, gente? Deu, né? Ela não viu que deu. Aí, em 2021, eu comecei a postar um vídeo por dia. Que eu vi uma menina... Eu vi uma menina fazendo um desafio. Que ela falou assim, ah, vou postar um vídeo por dia, durante uma semana, no TikTok. Ver o que acontece. Aí, no segundo dia, ela pegou um milhão de visualizações. Aí eu falei, mano, vou fazer um desafio de um mês. Eu vou virar isso lá pra caramba. Mas você lembra o que ela postava? Conteúdo de humor, assim. Ah, era humor. É, era humor também. Aí eu falei, mano, se ela fez um desafio de sete dias e deu certo pra ela, eu vou fazer um de 30, eu vou virar estourada. Eu vou ficar muito estourada. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo? Não deu. Mas calma, não deu certo porque você pensava. Não, é... Mas é tipo assim, eu tava com dois mil seguidores no Instagram, sabe? E aí não crescia muito. Não, mas e no TikTok? Também não. Não, tá? Pegava, tipo, cem mil, mil visualizações... Cem visualizações, mil visualizações, quatro mil, o que dava bom, assim. Caraca, esse vídeo estourou. Caraca. Isso postando todos os dias durante 30 dias. E tudo na mesma modalidade do que você faz hoje. Isso. Só o vídeo de humor e fazia esquete, fazia... Tentava pensar num quadro legais e tal. E aí, tipo... Só que aí, durante esse período, eu comecei a ver que vídeos zoando coisas da minha cidade davam mais certo que os outros. Então, é... Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E... Tipo assim, você não vê ninguém falando muito conteúdo sobre Vitória, sabe? Então, tipo, dava muito certo. Quando eu falava, fazia vídeo zoando o capixaba, zoando as coisas da gente. A gente fala que o capixaba é meio mal educado. Aí eu zoava isso. Zoava o atendimento do capixaba, que é horrível. Então eu ficava zoando essas coisas. E aí começou a dar certo. Aí quando eu entendi isso, eu comecei a fazer só conteúdo de capixaba. Quando eu já tava com uns 200 mil, assim, eu falei, cara, eu acho que agora eu posso começar... Isso tudo no TikTok? Foi mais fácil? Não, pra mim foi mais fácil no Instagram. Foi mais fácil no Instagram? Acredita? Todo mundo fala que é mais fácil no TikTok, mas pra mim o TikTok foi dar bom, assim, depois de um bom tempo. Eu acho que todo mundo aqui que a gente conversou, entrevistou, todo mundo fala que é do TikTok todo. Eu tenho mais seguidor no Instagram do que no TikTok. É uma diferença pequena, mas eu tenho mais seguidor no Instagram. Nossa, que... Ah, mas acho que é pelo tipo de conteúdo, faz sentido. É, eu não sei. Mas eu, no começo, eu focava muito no Instagram e o Instagram dava mais certo, assim, pra mim. Mas eu postava os vídeos nas duas plataformas. Mas aí eu focava muito no meu estado e aí eu comecei a falar, cara, vou fazer uma transição e fazer um negócio que todo mundo do Brasil vai entender. E aí que os vídeos... Aí eu crescia 10 mil seguidores por mês e eu comecei a crescer 100 mil por mês. E aí o negócio começou a dar bom, assim, sabe? Começou a viralizar. É. Qual foi o vídeo mais marcante que você não acreditava que tinha viralizado, que tinha... Cara, é muito doido, porque eu acho que não teve um negócio que foi assim... Nossa, isso aqui mudou minha vida. A virada, Thiago. Foi uma crescente. Porque até o Cadu, tipo, o vídeo, o primeiro vídeo que eu postei bateu, sei lá, 3 milhões de visualizações, mas foi um negócio que mudou a minha vida, sabe? Tipo, foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Então, tipo, ah, esse vídeo deu muito bom, aí vai dar um crescimento legal. Aí depois dá uma nivelada, aí depois vem outro que dá bom, assim. Então eu acho que não teve um vídeo que eu falei assim, nossa, esse aqui, caraca, minha vida tem um antes e depois desse vídeo, assim, sabe? E hoje você segue uma rotina, assim, de gravação certinha, com horário, tudo? Ou você deixa mais... Ah, deixa a vida me levar. Como que funciona? É, eu acho que eu sou meio metódicazinha, assim, sabe? Eu sou da rotina. Eu gosto. Então todo dia eu faço a mesma coisa, assim, sabe? Sério? É, eu todo dia eu acordo, tipo, 5, 6 horas da manhã e aí... Ai, desculpa, eu vou embora. Nossa, pegou aqui. Vamos, vamos cortar? Onde vive? Vamos, vamos embora. O que nome? Meu sonho, sabia? Meu sonho, eu não tinha conseguia falar isso. É. Mas é porque... Por que hora você dorme? Então, eu dormia muito cedo, eu dormia, tipo, 9 horas da noite. Igual, tipo, boa noite. Então, mas vai até as 9 aqui, não? Vai. Vocês me passaram? Não, tá. É, mas eu dormia umas 9 horas, assim, quando eu morava com meus pais. Aí depois que eu casei, hoje meu marido chega, tipo, 11 horas da noite em casa. Aí é meio ruim, porque parece que a casa não tá, sei lá, não sei. Minha cabeça fica meio... Eu ainda tô tentando entender qual é o horário que eu vou dormir agora. Você fica esperando ele pra dormir, é isso? Mas aí eu durmo. Aí eu durmo, tipo, 10 e meia. Era coisa de meia hora que eu encontrava. E aí eu não encontrei. Mas aí... Mas aí ele chega, e aí eu vejo e tal. Mas o... Mas antes eu dormia umas 9, 9 e meia, assim. Mas hoje eu tô dormindo, tipo, 10 e meia. Caraca. Mesmo assim. Nossa, mas é o certo, gente. Dormir cedo, né? Tá certo. Total. Mas é porque eu sou muito da rotina, assim. Tipo, eu gosto, me faz muito bem. Quando eu não tenho minha rotina, eu fico meio assim. Tá, então você acorda esse horário ainda, mesmo dormindo tarde. É. Aí eu acordo... Tá bom, né? Umas 8 horinhas por noite. Tá bom. É, tá maravilhoso. Tá ótimo. Aí eu durmo... É, por esse horário eu acordo umas 5, 5 e meia. 6 horas aí, vai. O dia que eu acordo mais tarde, 6 horas. Caraca. Aí... Mas depende, porque agora eu tô viajando muito. Aí eu vou tentando adequar o horário. Aí depois eu sempre gosto de tirar um momento pra, tipo, ler a Bíblia, orar, essas coisas assim, que me faz muito bem. E aí depois eu vou correr, ou andar de bicicleta. E aí depois eu faço funcional. E depois aí eu vou gravar. Aí depois eu vou escrever. Normalmente eu escrevo de manhã. Roteiro. É. Aí normalmente de manhã eu escrevo, ou resolvo o problema. Tipo, ajuste de publi, ou tem alguma coisa que você tem que editar ali em cima da hora. Você que edita os vídeos? Não. Hoje eu tenho... Depende. Se o negócio é pra ontem, às vezes eu que tenho que editar, porque não dá tempo de passar pro editor. Mas... Mas hoje eu tenho um editor que faz a maioria dos vídeos. Mas alguns eu ainda gosto de editar, porque eu sinto que vai ficar melhor, assim, sabe? Deixar o seu... É. Eu sou meio... É um saco ter que delegar algumas coisas, assim. Porque você fica, tipo, ai, aqui... Por mais que você fica passando, chega pra você e você fala... E às vezes você não sabe explicar o que você quer, né? Você só quer ir ali e fazer. Só dá um tiquinho, um segundinho que botar pro lado, no dedinho. Era uma pausazinha que já mudava. Mas hoje ele me manda o projeto. Eu peço pra ele me mandar o projeto do vídeo, que aí eu abro o projeto e o deixo do meu jeito. Entendeu? Ah, não é no celular, então é no computador. Não, é. Eu edito no computador. Aí ele me manda o projeto, aí eu não fico nesse vai e volta. Mas... Mas aí de manhã depende do cronograma da semana. Então se tem uma coisa pra entregar... Aí eu gosto de manhã pensar em roteiro, eu não gosto muito de gravar de manhã. Aí à tarde eu gravo normalmente, se tem... E aí à noite eu já vou parando, assim. Eu não funciono muito bem à noite, não. Vai desligando a mente já, né? Mas você grava tudo sozinha? Você é um tripé? Não. É porque a maioria dos vídeos eu gravo com câmera mesmo. Aí hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que inclusive é minha melhor amiga. Aí eu chamei ela pra trabalhar comigo, que é a Janine, ela deve estar ouvindo agora. Deve estar mó feliz. É. E aí... Aí hoje ela grava comigo e também hoje a gente faz o roteiro junto, assim. Eu gosto... Era ela que você pedia dica do bigode? Não, era uma outra amiga. Mas é... Climão. Vamos deixar baixo. Ai, errei, né? Vai lá. Continua. Já foi pauta entre ela e a Janine. A gente já tinha resolvido isso. O cara entrou de novo. A Janine te compliquei, né? Mas é porque ela não trabalhava comigo ainda. Mas aí a gente sempre pensa nos roteiros juntos também, que eu preciso de... Eu preciso falar pra pensar, sabe? Não sei se vocês são assim. Mas igual, quando eu tenho uma ideia, eu não consigo, tipo assim, eu desenvolver a ideia aqui na minha cabeça e ir escrevendo. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Pô, eu pensei em fazer isso. Enquanto eu tô falando, já me vem mais coisa. Tá. Então isso me ajuda muito, conversar, sabe? E aí ela vai e complementa, fala outra coisa. Então a gente vai trocando e aí eu vou escrevendo. Ela é da faculdade também ou não? A gente se conheceu no teatro. Ah, no teatro. Então também já tem uma conexão aí. É, total. Já é diferente, né? O papo. Aí a gente se conheceu no teatro. A gente tem uns 10 anos de amizade já. Menina, e pra ter ideia todo dia? É difícil. Você solta um vídeo por dia? Menina, eu tô quase fazendo... Eu acho que tô soltando quase uns dois vídeos por dia. Mais de um vídeo por dia. Tá dando muito vídeo. Mas, mas... Tá dando muito vídeo. Ela não sabe, mas ela só tá... Só tá sacando. Meu Deus. Não, mas tem dia que eu não posto também. Tá, mas aonde... Hoje eu tirei o momento do meu dia e falei... Não sei o que postar. Não sei. Aí eu falei, tudo bem. Tá tudo bem um dia a gente não saber, né? É. Cara, não, mas é porque... Não, tem dia que você fica... Meu Deus, parece que não sai nenhuma ideia. Mas, gente, é muita ideia. Cara, mas é porque eu sou... Eu falei, né? Que eu sou meio metódica, assim. Aí eu tenho uma planilha de ideias. E que eu categorizo por tags. Sabe? Aí eu boto, tipo assim... Temas. É. Aí, tipo assim, eu tô na rua. É porque, às vezes, a gente tem ideia na rua e a gente não anota. Eu anoto tudo. Então, tipo assim, eu tô conversando com uma pessoa. Eu tenho, tipo assim, um monte de ideia anotada que eu não faço ideia do que vai surgir daqui. Sabe? E, às vezes, são palavras aleatórias. Muito aleatórias. Igual esses dias eu acordei. Eu tava sonhando com uma ideia. Falei, gente, isso aí é muito engraçado. Eu levantei, anotei. E aí, quando eu acordo, eu entendi nada que eu escrevi. Tava escrito, tipo assim, livro. O que é isso? Tava escrito isso. E eu... Caraca, bate-de-deia genial, hein? Mas eu vou anotando tudo. Aí, tipo assim... Aí eu tenho um bloco escrito, pera, isso aí é ideia. Aí eu vou anotando. Aonde é isso? É num aplicativo chamado Notion. Ah, é o Notion. Que aí eu vou, tipo assim, ó... Não, eu não conheço. Eu vou anotando tudo. Tudo isso é ideia? Mas, às vezes... Mas tem pouca, gente. Tem umas aí pra passar? Mas, às vezes, é uma parada que nunca vai dar um vídeo, sabe? É... E aí, eu vou deixando aqui. E aí, os dias que eu tô mais sem ideia, eu venho aqui e fico olhando pra ver se sai um vídeo, sabe? Se linka uma com a outra. É. E aí, tipo... E tem coisa que eu... Igual, eu tava esses dias pensando. A gente tava conversando com uma amiga, ó. Uma que eu tô falando. Porque é a primeira que tá escrito aqui. Só de usar a palavra casamento, você já paga. Que aí eu tava conversando com uma amiga minha que vai casar. Eu falei, mano, parece que a palavra casamento já é paga. E aí, só de falar isso, eu falei, hum, isso dá um vídeo, talvez. Aí eu vou e anoto. Isso aqui vai dar um vídeo? Sei lá. Vai. Entendeu? Vai dar. Vai dar, sim. Então, tipo... Eu tenho um monte aqui de frases soltas que aí talvez dá um vídeo e talvez não. Falam que a corrida é uma... É uma... Como que eu posso dizer? É uma caminhada, uma corrida constante com a sua mente também, né? Porque a mente vai indo pros lugares. Você tem que ter uma cabeça bem fixa ali. Eu corri por um tempinho. Uhum. Três dias. Mas eu já percebi que já... Mas, nossa, foi uma experiência incrível. Foi. Mas foi. Tipo, eu já percebi que minha cabeça, tipo, foi muito ali, sabe? Ainda mais ouvindo música. Eu falei, caraca, que delícia, que gostoso. Mas é porque você fica muito tempo ali, né? E você fica, tipo... Eu acho que uma coisa que... Fale por você. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Eu, hein? Mas é gostoso, é gostoso. Mas é... É... Mas no começo eu não conseguia correr 100 metros. Mas você corre na esteira? Não. Não. Minha filha na esteira, assim, entre outros, passa o tempo. Tipo, assim, você entra na esteira, você fica ali dois minutos, parece que você ficou duas horas. Eu odeio correr na esteira. É, eu comecei na esteira. O tempo não passa. Pra mim, pelo menos. Eu não gosto. Aí eu corro na rua. E aí você começou na rua, ou não, já? Não, eu comecei na rua. Caraca, tá. Foi. A maratona que você fez lá no Rio de Janeiro foram quantos quilômetros? É a meia. Aí dá 21. Em quanto tempo você fez? Eu fiz em... No meu relógio deu umas duas horas. Mas é porque é muita... Tipo, até você chegar na largada ali, menina, você fica quase meia hora. Pra chegar, né? Quarenta cabeças. Quarenta mil pessoas. Qual que foi seu? Caraca. RP? Falei certo ou não? É, RP. Quanto foi? De meia maratona? É. O que é que é RP, gente? É tipo... É o seu recorde, né? É o seu recorde pessoal. Viu? Três dias já me fizeram. Olha aí como é que já tá na seita. Porque corrida é uma seita. Depois você entra, minha filha. A brisa tava meio assim. Eu tava. Eu comprei tênis. Três dias. Já entrou pra seita. Eu tava. Não, mas sabe o que que é? Eu tô com coach de corrida. Eu tô com coach ainda. Mas é, tem que ter. É bom. Mas eu me machuquei. Ele tá sendo pago, né? Tá ali, é que nem uma academia que eu pago e não vou. Mas eu machuquei e não tem como. Filantropia. Machucou que eu? Só tá dando dinheiro pra ele. Aqui. Beneficiente. Eu não sei o que que foi que me deu uma tirada assim. Ah, sim. Eu falei, é, realmente, não é pra mim. Aí eu larguei um pouquinho, mas vou voltar. Uma corrida é uma máfia, sabia? É. Minha, depois você entra. É bem assim. Você entra, aí o começo é muito lindo. Você não tem dor, você não tem nada. Aí depois que você entra na corrida, você descobre que você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um nutricionista, você precisa de um treinador, de um cara pra fazer fortalecimento e suplemento e, tipo assim, não acaba. Não, eu vi esses dias, ó, vamos ver se o TikTok tá certo. Eu vi no TikTok falando que quando o corredor vai correr de manhã, tipo, correr uma maratona, sei lá quantos maratonos, quantos quilômetros. Quantos maratonos. Quantos quilômetros. E se maratona num dia. Que aí, tipo, a noite come macarrão, sei lá o que, e aí de manhã você come uma banana. E vai correr, porque aí pra usar a energia da noite passada. É, bom. Tipo assim, cada um tem um tipo de metabolismo, né? Que loucura, né? Isso. Gente, é muito doido. É. Mas é porque cada metabolismo funciona de um jeito, né? Então a gente tem gente que tem um metabolismo muito rápido. Então comer um negócio de manhã vai correr de boa. Então é muito teste mesmo, sabe? O que que você come antes? É, eu gosto de comer só, tipo, uma banana e ou... Um dos de leite. Não, eu tento ler essa lactose. Aí sou um dos de leite. Mas, gente, sua pressão é baixa ou normal? Normal. Ah, tá. Eu com pressão baixa, pô? Comer uma banana, três quilômetros, faleci. É. Mas é porque você fica correndo, se você come muito, fica voltando, assim, sabe? Tipo, parece que não dá digestão. É, tem até uns carbo, né? Líquido, assim, gel. Carbo gel. Que a galera vai tirando dos bolsinhos, sabe? Vai, tipo, no meio da maratona vai... Você toma no meio. Porque, tipo, seu corpo precisa de energia rápida, né? Sim. Então, tipo, você tá ali correndo há uma hora já. E você não... O seu corpo, ele não tá querendo, tipo, pegar uma energia de um lugar difícil de tirar, sabe? Tipo, vou tirar lá do músculo, vou tirar da gordura. Então, ele precisa de um negócio rápido, porque você tá gastando muita energia ali. Então, é bom você tomar um gel de carboidrato, porque aí você... É energia rápida ali, né? Eu ia falar, não, é da barriga agora. Não é desse... Não vou tomar nada. Barriga! Vai! Vai, meu filho. Seca, seca. Você consegue. Mas eu não sou nutricionista. Eu tô falando isso de tudo que eu ouvi da... E... Como... Quantos tempos você se preparou pra correr essa meia maratona? Como é que eram os seus treinos? É, porque, tipo, assim, eu corro desde 2017. Tá. Então, é meio que um... Já tô no preparo mais tempo. É um preparo meio que contínuo, assim, sabe? É porque agora a corrida tá muito no hype, né? Tá todo mundo correndo. Ah, não vem falar assim, sabe? Mas sou todo mundo. Não, mas não é, não é. Tá tudo bem também. Nossa, vou dar um médio pra academia. Gente, corrida eu admiro quem corre, cara. Porque dói tudo. Mas esse que é o problema. O pessoal, tipo, começou a correr agora, quer fazer meia baratona, gente. Não, não dá. Tem que ir aos poucos. Cara, são 21 quilômetros. Do nada, parece que 21 quilômetros durou pouca coisa. Você vai ver a galera do TikTok, assim, que começou a correr agora. Ah, eu vou fazer minha primeira meia esse ano. E a pessoa começou a correr tem um mês. Eu fico, gente... Não, tá certo. Eu demorei, tipo, anos pra fazer minha primeira meia maratona. É 21 quilômetros. É muita coisa 21 quilômetros, sabe? E aí parece que do nada 10 quilômetros virou pouco. Virou treino normal. Dia a dia. É. Ah, eu corro um 10zinho só hoje, só pra saltar. Quanto você corre por dia, você consegue anotar isso? Eu corro normalmente 3 vezes na semana. Aí cada... Aí terça, quinta e sábado. Aí hoje eu corri 12. Que era um treino de tiro. Aí são 12, aí vai... Enfim. Eu explicando o treino, parada. Aí quinta-feira eu vou correr 10. No final de semana eu vou correr uma hora e 20. Aí provavelmente vai dar o quê? Uns... Não sei. Uns 12 quilômetros. Mais. Mais. Vai dar uns 14. Mas tem alguma coisa aqui de corrida? Esse final de semana ou é só por... Não, meu treino mesmo, minha planilha. Aí eu vou correr isso. Aí cada semana vai mudando a planilha, né? E você intercala com o quê? Com musculação? Isso. Aí eu intercalo... Aí quando eu não corro eu faço bike, que tem menos impacto. Mas é um cardio também. Mas acho que vale... Já que a gente tá falando da corrida, acho que vale falar pra galera, ainda mais pra mim também, que eu vou falar pra mim, que eu me machuquei por quê? Porque eu não tava fazendo academia musculação. A gente tem que fortalecer mesmo o músculo, senão não aguenta. Tipo, não vai ter... O osso não vai aguentar. O músculo que sustenta ele não vai aguentar. E aí você se machuca e vai acontecer comigo. Então eu tenho que... Ah, então eu não vou nem tentar pra não me machucar, sabe? Mas é, cara. Corrida é isso. Tipo assim, é triste ser viciado em corrida. Porque é toda hora uma lesão. É toda hora um negócio que você precisa melhorar. E tipo, você precisa ter acompanhamento. Não tem jeito. Cara, a maior mentira que falam pro corredor é... Ai, é só pegar um tênis e ir. E vai. É a maior mentira que existe, cara. Não é. Porque daqui a pouco você começa a descobrir que tem... Você tem que ter cinco tênis e precisa ter não sei o quê. Uma meia. Uma meia específica. Meia de poliamida. Cara, é uma máfia. Por quê? Você não acha? Ah, porque eu acho que o impacto ali, o atrito, né? É, amor. Você vê, menina. Meu Deus. Eu descobri ontem que eu tô treinando com o tênis errado. Olha aí. Academia. Que não é o tênis de corrida. Porque eu uso tênis de corrida porque eu acho mais confortável, mais macio. Não precisa ser um reto, né? É, tem que ser reto pra fazer... Estabilidade. Eu tenho uns pra te indicar depois. É, eu comprei um. Ah, já não chegou ainda, mas... Comprei. Mas é assim... Não indico mais não. Eu vi um reto lá, tava escrito assim, training. É Nike? É. Tem uns da... Acho que é a Match Coin. É esse aí que eu comprei. Ah, então é esse mesmo. Ah, então comprei o certo. Aí, ó. Agora já tá preparada. Vai treinar muito mais agora. Nossa, mas você sente falta se você não corre um dia? Eu fico mal, sabe? Eu tirei o siso em janeiro. Aí eu precisava ficar uma semana, assim. Acho que era uma semana ou dez dias, sei lá. Sem correr. Fiquei mal. Tava surtando já. No último dia, eu juro. Quando a mulher tirou meu ponto e no outro dia ela me deixou andar de bicicleta. Cara, eu juro. Eu acordei antes do despertador. Meu despertador tava, tipo assim, cinco horas. Acordei quatro e quarenta. Já tava assim. Ai, ai, ai. É hoje, caraca. Juro. Andei tão feliz. Eu e o sol nascendo. Eu lá, caraca, é hoje, pô. A boca que sangrena. Desce meu bordo. Nossa, porque quando tá... Os fios estourando. Os pontos tudo ferrados. Ô, vocês já tentaram correr com dor no dente? Dói demais. Parece que o negócio tá pulando. Ali dentro. Horrível. Quando você começou a correr, foi a inspiração em alguém da sua família? Seu marido? Minha mãe me arrastou. Ela, juro. Ai, minha mãe, ela inventa uma moda. Por dia. Ela corre. Corre. Ou ela corre também. Mas ela não corria. Aí ela viu uma mulher que corria. Tava no salão. Aí a mulher tava falando da corrida que ela foi. Aí ela falou... Aí ela chegou em casa. Tive que correr. Eu, ai, meu Deus. Por que, senhor? Ela, não. Vai, vamos fazer uma equipe de corrida nossa. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Vai. Lá vai. E ela inventa muita moda. E aí você tem que ir na moda. Porque você tá ficando chateada. Aí você vai... Aí, tipo assim, odiava acordar cedo. Eu não acordava cedo. Odiava, odiava. Aí ela me, tipo assim, puxava da cama pra eu sair. Aí eu ia. A gente ia fazendo uns treinos horríveis, assim. A gente não sabia andar um quilômetro. A gente já tava morrendo. Aí a gente foi no começo ali. Aí a gente se inscreveu na nossa primeira corrida. Que era de cinco quilômetros. Nossa meta era não andar. Aí a gente ia saltitando, mas não andava. Aí a gente conseguiu acabar sem andar. Aí a gente ficou muito feliz. Aí a gente já se inscreveu pra próxima. Aí começou. Você falou da música que o MC Cadu soltou? É, lançou hoje. Lancei hoje o clipe. Acabei de lançar. Nem vi como é que tá. É o lançamento do MC Cadu, é isso? Cara, tudo surgiu. Ó, já tamo com mais de um milhão de desaliações do clipe. Olha. Que isso. É porque foi assim. Eu tava conversando com uma amiga minha. Aí ela falou assim. Ah, sabe o Fulano de Tal? Ela nem sabe disso. Agora que eu lembrei. Ela nem sabe. Porque ela não deu a ideia. Aí ela tava conversando com uma amiga minha lá. Fulano de Tal vai virar cantor de trap. Aí eu achei muito engraçado. Ele largou a medicina pra virar cantor de trap. Aí eu achei muito comédia. Aí eu falei. Era um amigo de vocês. É, um amigo nosso. Nem é meu amigo. É, mas amigo dela. Aí eu achei engraçado. Gente, essa é a cara do Cadu, né? Tipo, do nada. Pra cantor. E eu tenho também outros conhecidos que não querem mais saber de nada e vão virar cantor. E normalmente é trap. E aí eles, tipo assim. Ai, vou cantar. E você vai ver as músicas, tipo assim. Nada com nada. Mas não tem nada a ver. E assim, todo o respeito com quem compõe é maravilhoso. Eu achei super difícil compor essas músicas. Inclusive, tem um trabalho do caramba. Foi você que compôs? Eu e a Janine. A gente que ficou lá pensando nas coisas. A gente tá com isso. Eu mandei a primeira mensagem pra ela falando da música dia 11 de outubro. Eu peguei do ano passado. Então a gente tá há muito tempo pra lançar esse negócio. Demora, né? Cara, mas é porque deu muito trabalho. Assim, a gente fez... Porque você tem que pensar na letra. Você tem que pensar... Você tem que ver com o produtor a batida. Sim. A, né? Aí tem que ir lá gravar. Masterizar. Aí depois de tudo isso, tem que pensar nos clipes. Aí tem que ver locação. Quem vai fazer... Quem vai tá no clipe. Qual é o roteiro do clipe. Então tudo isso demorou muito. E esse, em especial, eu, tipo assim, teve 19 influenciadores. Ainda bem, começou bem... Aí você pensa. Mínimo, assim, né? Gravar com toda essa gente. Foi num dia só? Não, não, não. Acho que... A gente ficou uma semana aqui, mais ou menos. Pra gravar com todo mundo. E aí você aproveitava... Quando você gravou, vamos supor, com o Bom Tavão, você já gravou dele. É, foi na casa dele, né? É, isso. E gravou... Aí eu já aproveitava e com alguns já gravava uma collab. Que aí já ia aquecendo também o público. Boa. Gente, mas é muito legal isso do MC Cadu agora. Do MC Cadu lançar uma música. Porque fazer o desdobramento desse personagem é sensacional. É, porque eu falei assim... Quando ela me falou isso, eu falei, gente, isso é a cara do Cadu. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, vou lançar uma música do Cadu, dane-se. Falei, ah, vai ser engraçado. Aí a gente começou a viajar e a gente vai lançar três. Ah, um EPzinho. São três músicas. O nome do álbum que a gente botou lá é Vapo Mind. Boa. Aí a gente... Vapo Mind, muito bom. Aí são três músicas. E aí a primeira é a Escola do Vapo, que a gente lançou. Que aí... Aí, tipo, cada uma tem uma historinha, né? Aí essa que é a Escola do Vapo, o que a gente pensou? Como a música tá meio que te ensinando a ser um heterotope... Porque ela fala, né? Tipo assim, ela tá meio que te ensinando a fazer o Vapo. A ter esse Vapo Mind. A mudar seu VapoSat. Aí quando você... Como a gente tá ensinando a pessoa a ser o Cadu, a gente pensou, cara, por que a gente não chama vários influenciadores, que são nossos amigos e tal? E aí a gente vai e grava com eles, todos eles vestidos de Cadu. Porque eles já passaram pela Escola do Vapo. Tá. Aí, pô, muito bom. Aí a gente foi gravando com cada um. Aí eu mandava a ideia. E aí eu ficava com muito medo do pessoal. Ficava tipo assim, mano, que ideia de verra, dá. E eu tinha que mandar a música, né? Aí eu mandava a música pra pessoa. Aí eu gravava o áudio, tipo assim, três minutos. E aí... Olha, então, dando a maior volta, né? Só pra falar, você canta aqui? Você faz o clipe rapidinho? Jura? Aí eu, em todos os olhos. Marquinhos, mas se não quiser também, tá ótimo. Não, é. Sabe? Ah, não tô afim. Tá tudo bem. É só brincando aqui. É só se quiser. Quem que você... Tem a pequena Lô. Nossa, é muita gente. Gusta. É, o Gusta, a Jane, né? Que apareceu também, a noiva dele agora. Ó, é... O Gusta, a Jane, o Láctea, a Larissa Glor, a Azul, o Christian, Bia Napolitano, o Bontalvão, o Vitor Fernando, o Dani Schoma, e o Marildelo, o Alisson... Ah, não. Não é a Maria do Noivo, né? É... A Dani... A Dani Dins, a Ana Schill, a Marcela Montelato, o Fausto, o Marco Túlio, o Pequena Lô, Franklin, e o Mari Krieger. Tipo assim, pô, é muita gente. Muita gente. E aí foi um rolê, assim, gravar com todo mundo. Mas aqui, olha aqui, você falou aqui pra gente que você já escreveu um musical. Ah, não, mas nada a ver. Você não gosta? Eu não sou da música, não. Isso aqui não é eu tentando entrar na música, não. Eu não quero. Não, porque a Clara na música vem aí. Não, não mesmo, não vem. É tudo autotune. A minha voz é horrível, de coração. Quando a gente ia gravar, o produtor que tava com a gente, ele falava, ó, vamos lá, vamos tal parte. Aí, tipo, todas as músicas começam, tipo, eu... Fazendo uns negócios assim, sabe, umas firulas? Cara, aí eu fazia. Aí quando a gente ia ouvir, meu Deus, tá uma merda. Apaga. Tá uma merda. Aí, ele, não, calma. Aí ele ia mudando tudo no autotune, nem parecia mais minha voz. Aí, nossa, ficou maravilhoso. Aí, é tudo, tudo autotune. Ah, mas é o Cadu, né? Mas, ah, não. E esses caras todos usam autotune pra tudo. Mas, ah, mas o... Até o Pedro Sampaio, que o povo usou do autotune, ele já até falou, né? Tipo, é isso aí mesmo. É, acho que foi. Quando ele vai falar no microfone, as outras duas buscas já estão... Não, já tá tudo certo. Já? O clipe das duas já tá pronto, já. Já tá tudo... E como que vai ser agora? Se lançou hoje... Aí a próxima, o nome é Nascem Peitos. Que aí... Dá o quê? Mano, aí você pensa, explicando isso pros criadores, falando... Vem comigo, vai ser super legal, vai ser um projeto maneiro. Como vai, ela escuteira, entendi. O nome da música é Nascem Peitos. Tá. Que aí, o refrão é... É porque Nascem Peitos, eu vi no TikTok. Aí, a letra é essa. Porque, assim, tudo surgiu... É uma música que critica o machismo. Gente, onde que vai? Vai, vai. Eu tô me achando muito idiota. Não, eu tô interessada. Que aí... Ó, calma, calma. Acompanha aqui o raciocínio. Tô acompanhada. A música é sobre o Cadu falando as coisas que ele não faz. Então, ele fala, tipo assim... Eu não lavo louça, eu não lavo prato, me chama de lindo e não de mimado. Aí, tipo assim... É tipo... SMS é rapzinho, sabe? Tá, tá. É tipo aquela letra pra você decorar e tal. Crepe, né? Aham. Aí... Aí, beleza. Aí, ele fala assim... É... Ele não lava louça, ele não lava prato e tal. E aí, tem uma poste que fala assim... É biológico, não é nem minha opinião. E sabe esses redpill que eles falam, tipo assim... Cara, é porque a energia masculina... Se você começa a lavar louça... Daqui a pouco você começa a ter uma energia feminina, sabe? E aí, você começa a ter hormônios femininos sendo produzidos. E, tipo, os caras realmente falam essas coisas nos podcasts, sabe? E aquele cara que falou que só a mulher feia que trabalha... Não foi um negócio assim? Mulher bonita... Você já viu esse corte? Mulher bonita não trabalha. Ah, eles falam muitas atrocidades. Aí, eu... Aí, esse... Essa música é uma homenagem a eles. Tá. Aí, o... Aí, ele fala assim... É que ele não faz todas essas coisas... E que ele não... E... Porque nascem peitos. Eu vi no Tik Tok. Então, tipo assim... Tá. Porque se ele fizer todas essas coisas... Vai nascer peito. Ele vai ter hormônios femininos e vai nascer peitos. Entende? E ele viu isso no Tik Tok. A fonte. Entendeu? Claro, total. Então, essa é a ideia da segunda música. Tá. Nascem peitos. Aí, ele fala... Então, é uma música pra criticar esse machismo mesmo. E aí, minha mãe aparece no clipe. E aí, eu falo... Minha mãe é meu tudo, minha rainha. Preparar meu e minha comidinha. Aí, minha mãe aparece com a comida pra mim e passar a mão na minha cabeça. Ai, muito bom. Pra ela boquinha. É isso. Aí, essa é a ideia dessa música. Só falta chamar de príncipe. É, isso. Aí... E a terceira música, o nome é Cara Gostoso. Que aí, ele fala... É porque é difícil ser um cara gostoso. E aí, ele fala como que é difícil a dificuldade de ser um cara gostoso. Nossa. Porque ele fica sendo assediado o tempo todo. E ele mostra o braço e as gatinhas olham de novo. E aí, essa é a ideia dessa terceira música. Muito bom. Aí, essa terceira, a gente gravou... Cara, essa foi que... Tipo assim, essa é a última música que a gente vai lançar. A gente vai lançar na semana que vem. E, tipo assim, cara... Foi um rolê do caramba pra fazer essa música. Porque ela é que tá mais produzida. Então, essa aqui, ela tem uma produçãozinha. Né? Que, tipo assim... Não é... Tipo assim, um videozinho simples, né? Foi... Deu uma produção... Tem uma produçãozinha. A outra também teve uma certa produção. Mas essa terceira... Tipo assim, a filmmaker que fez meu casamento, que fez o vídeo. Então, ela é piloto de drone profissional. Ela é, tipo assim, maravilhosa. A Franchutz, ela é incrível. E aí, ela foi com a gente. A gente pegou uma arena de airsoft. Você já... Sabe o que é airsoft? Sim. Que é tipo paintball, só com uma bolinha menor. Aí, é uma arena enorme. Parece um galpão abandonado, assim. Aí, a gente foi de noite. E só com luz, assim, na minha cara. E uns latões pegando fogo. E aí, tem dançarina, que elas fizeram a coreografia só pro clipe. Aí, elas... Mas essa que lançou hoje também tem coreografia, né? Tem, tem coreografia. A gente vai dançar. Você vai dançar? Ah, menina. Eu demorou um tempão pra aprender. Mas vocês vão aprender muito rápido. É... Aí, essa, tipo assim, tem dançarina mesmo, que elas fizeram as coreografias pro clipe. E também... E aí... E aí, tem drone e tal, mostrando a cidade. É muito maneiro. E, tá, a gente também gravou numa academia. É... Aí, tipo, tinha que ser com a academia fechada. Então, tipo, a gente acabou a gravação. Era quatro horas da manhã, sabe? Mas calma. E por que que é essa terceira que vocês investiram pesado? Porque eu quis, assim. Ah, porque foi... É porque foi indo. Tipo assim, o primeiro que a gente gravou foi essa do... Nascem Peitos. Eu vi no TikTok. Que aí, a gente gravou na minha casa. E foi antes de eu me mudar pra lá. Então, foi antes do casamento. Então, antes de eu me mudar pra lá, a gente gravou. A casa tava vazia. Então, foi bom de gravar lá. Porque tudo dava pra gente... Tinha mais espaço, assim, e tal. Então, foi legal. Aí, como a gente queria fazer as coisas funcionarem. E, como eu falei, eu gosto muito de fazer coisas que... Que serão divertidas, sabe? Então, tipo... Cara, esse... Eu acho que esse negócio que a gente inventou de fazer música. Cara, foi um rolê do caramba. Mas foi muito, assim... Só pra ser divertido. Sabe? Tipo assim, a gente nunca faz nada porque... Ai, nossa... Ai, vai viralizar. A gente quer ser famoso e vamos atingir... Eu falo, cara, o importante é a gente se divertir fazendo. Sabe? Isso é uma parada... Eu queria muito que fosse uma parada que eu olhasse no futuro. E falasse assim... Gente, lembra aquela viagem das músicas? Que negócio nada a ver. Como a gente tirou aquilo? Ou não. Você não sabe onde pode dar, né? Não, é. Nós estamos aqui no terceiro CD de um disco de ouro. De MC Cadu. Ô, bravo. O MC Cadu começa a fazer show. E lança uma turna internacional. Imagina. Aí vem, aí vem muito. Gente, mas... Eu queria fazer um acústico das músicas, sabia? Eu acho que ia ser muito engraçado. Não, ia ser tudo. Não ia? Ia ser tudo. MC Cadu. Sabe? Uma coisa mais... Voz e violão, uma luz. Voz e violão, uma coisa mais acústica. Com as velhinhas. Paz celestial. E eu acho que, tipo, as mesmas músicas, só que no acústico. Acho que ia ficar muito engraçado. Nossa, ia ser tudo. Eu tô com essa meta. Vamos ver. Quando vai ser.